O amor é surpreendente. O amor tem um significado único na vida de vocês. É um vínculo inexplicável que envolve respeito, cuidado, carinho em amar alguém. E realmente é buscar a felicidade nas pequenas coisas juntos, nos detalhes que fortalecem. Que juntos vocês possam viver, que juntos vocês possam realizar os maiores sonhos nessa vida. E assim como esse sonho que se concretiza nesse lindo dia. Foi como um raio de luz que clareou minha paz, que abraçou minha dor, me fez querer viver mais. A luz me fez enxergar, pra além dos muros que ergui. Me fez sorrir sem parar, voltei a ser mais feliz. Perdi o medo de amar, senti a chama arder. Me arrepiei de lembrar. Eu vi o sonho acontecer, foi muito mais do que eu sei. Eu nem podia esperar, agora eu sei que é real. Eu e você até o final. Foi como um raio de sol que clareou minha paz. Você me completa por completo. Como se nossos abraços se encaixassem perfeitamente como uma peça de Lego. Como você sempre disse, quando nos vimos pela primeira vez, foi mágico. Como se já soubéssemos que aquele encontro nos traria aqui hoje. Que nosso amor seja intenso e duradouro. Que essa chama que hoje fica mais forte, permaneça pela eternidade. E eu prometo te amar, respeitar e te fazer a mulher mais feliz do mundo. Um homem íntegro, atencioso, humano, bondoso, justo, família, fiel, generoso. E com um dos corações mais lindos que eu já vi na vida. Quando eu te conheci, eu também conheci o verdadeiro significado da palavra propósito. E que o nosso amor é o nosso maior propósito. E é com esse propósito que eu quero viver pro resto da minha vida. Me dê a mão, vamos viver a vida E planejar mil pontos de partida Perder o tempo e esquecer das horas Contando a cada um milhões de histórias Me dê a mão, vamos rodar o mundo E aproveitar bem mais cada segundo E acreditar que o nosso encontro é sina E aprender que só o amor ensina Me dê a mão, vamos viver a vida E planejar mil pontos de partida Tears like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know if I could ever go without I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar High 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 Watermelon Sugar Tchau.